Chegou a nossa hora de toda terça-feira para falar sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Mais uma vez, Paulo Souto aqui com a gente, respondendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Bom dia para você, Paulo, nosso primeiro encontro pós-eleições. Vamos embora, que tem muitas pessoas aqui preocupadas aí com tudo que virá. Robson Pacífico diz o seguinte, meu pai tem 64 anos, contribuiu 3 em uma empresa privada de carteira assinada. Depois, mais 16 com o carnê do NSS. Mas há mais de 16 anos, ele deixou de contribuir com o pagamento do carnê mensal. Ainda há possibilidade de ele requerer a aposentadoria e que tipo que seria ela? Não, existe a possibilidade. Contribuir ele não precisa mais, porque pelo que ele demonstrou na pergunta dele, ele já tem 19 anos de contribuição. Exato. 3 carteiras assinadas e 16 como pagando no carnê, como ele falou aí. Então, quando ele completar 65 anos de idade, ele pode requerer a aposentadoria por idade, porque ele completou a idade e cumpriu a carência. A carência são 15 anos de contribuição. Pronto. Muito bem. Próxima pergunta de Renaira de N. Tenho 36 anos, morei com uma pessoa durante 12. Ele morreu faz 7 meses e era aposentado. Eu tenho direito a alguma pensão? Tem. Ela tem que provar que conviveu, estava em união estável com o instituidor da pensão falecido por mais de 24 meses. Ela disse que viveu 12 anos. Ele era aposentado, então tinha qualidade de segurado. Ela, comprovando que vivia em união estável com ele, ela vai ter direito a pensão. Sim. Agora, ela vai ter direito de receber a pensão apenas durante 15 anos. Por quê? Pela idade dela, ela só pode ter direito a receber a pensão em 15 anos. Ela tem que comprovar que conviveu em união estável com o falecido. Ela tem um tempo para fazer esse requerimento depois da morte dele? Ela faz 7 meses que ele morreu. Olha, a cada tempo que vai passando, ela pode perder parcelas pretas, né? Entendi. Mas tem chances ainda. Não, ela pode requerer, tranquilo. Vamos lá. Próxima pergunta de Raimundo Júnior. Quando eu solicito minha aposentadoria, quais os meses que servirão para a base de cálculo? É possível saber qual é o valor exato com que eu iria me aposentar? Os meses subsequentes que eu vou contribuir depois de requerer minha aposentadoria entram no cálculo? Eu só queria alertar que esse Raimundo Júnior que está aí não é um colega de trabalho nosso. Nós temos um procurador chamado Raimundo Júnior. Lá no Procurador. Isso é chefe do Recurso Humanos de uma empresa. Muito bem, diga aí. O cálculo é feito da seguinte forma. Para a aposentadoria, por tempo de contribuição e idade, serão computados os 80% dos maiores salários de contribuição multiplicado pelo fator previdenciário. Aí você chega ao valor da aposentadoria. Porque muitas pessoas pensam, não, eu sempre contribuí no teto. Aí acham que a sua aposentadoria vai ser o valor do teto. Não, mas porque vai ser... Se não tiver a idade completa para não incidir o fator previdenciário ou não entrar na fórmula 85, 95, aí sim, ele vai ter uma aposentadoria boa. Estou entendendo. Agora, quando multiplica pelo fator previdenciário... Pertes muito. Agora, o que é calculado é sobre os 80% dos maiores salários de contribuição. Perfeito. Está respondida, Raimundo. Próxima pergunta é de José. Ele diz, meu filho foi diagnosticado com transtorno do espectro autista. Ele tem direito a receber algum benefício do INSS? São dois requisitos. Primeiro, que o filho dele seja totalmente incapaz para exercer... Estou entendendo. Qualquer atividade laborativa, ele não possa ir para a aula, ele seja totalmente capaz. E que a renda per capita da família não seja superior a um quarto salário mínimo. Às vezes não é o caso, existem graus do autismo, né, Paulo? Se for aquele autismo grave, de repente ele tem chance. Aí, se ele for grave, sim. Aí tem que entrar na... calcular a renda. Rafaela Deise disse que queria saber se uma pessoa que completa a idade para se aposentar, mas faltam ainda alguns meses para completar o tempo de contribuição, pode fazer o pagamento do valor que falta de uma só vez? É hipótese alguma. Nada feito. Não tem boquinha. Você tem 60 anos de idade e contribui 180 contribuições. Que não vale nem a pena você fazer isso, tirar tanto dinheiro para... Mas não pode, não. Não pode antecipar, não. Olha aí. Não tem essa alternativa. Manoel Rodrigues, nossa empregada estava de férias e teve bebê. Como é que eu devo lançar a licença maternidade no E-Social? Patrícia, eu queria aqui registrar quem me auxiliou nesta resposta. Foi o nosso amigo do E-Social, Carlos Tanuri. Isso mesmo. Que faz parte do nosso grupo no WhatsApp, que é um cara show, viu? Ele, para mim, eu dou aqui de público o meu depoimento. Muito prestativo. Mas é muito simples. O que é que vai acontecer? Ele vai registrar a interrupção das férias. Ele interrompe as férias. Registra o período da licença maternidade. Certo. E volta. Não. Registra o período da licença maternidade. Registra, faz uma alteração cadastral para colocar o dependente para ter direito ao salário e família. Olha aí. E no final da licença maternidade, ele vai registrar o restante das férias. Estou entendendo. Tem que ser feito tudo isso. Ele vai refazer as férias no E-Social. Uma coisa que Tanuri sempre fala no grupo é, tem um manual lá. Tem tudo, tem tudo. Perfeito, explicando tudinho. Agora, essa pergunta, eu consultei o Tanuri porque eu queria ver uma opinião dele. Ele falou, olha, tem que fazer isso. Tem que suspender as férias. Fazer o registro, registrar a licença maternidade. Registrar o dependente. E depois, no final, registrar as férias. A última pergunta selecionada para hoje aqui vem de Catolhado Rocha, o Gutenberg. Ele diz, o empregado, quando assina o aviso prévio, é obrigado a ficar trabalhando na empresa? É. Se a empresa colocou que o aviso é trabalhado, ele vai trabalhar. Agora, ele tem direito a duas horas de folga por dia ou, no final do aviso, sete dias, ele deixa de trabalhar com direito à remuneração. Ah, pronto. Agora, o que ele tem que trabalhar, tem. Se deixar de trabalhar, a empresa vai descontar. A empresa não vai pagar o aviso prévio. Ah, e vai descontar do salário. É isso. Exatamente. Paulo, obrigada pelas respostas de hoje. Terça-feira, semana que vem, a gente volta. E está aí o nosso e-mail para você colocar a tua pergunta na lista também. Eu quero saber, arroba cabobranco.tv.br. É isso. Bom feriado, viu? Sim. E eu e você, queríamos excluir o feriado do dia 12. Está lembrado? Demais. Nós vamos registrar que é feriado. Vamos registrar. Pelo amor de Deus. Sexta-feira, 12 de outubro, é feriado nacional. Nacional. Dia de Nossa Senhora Aparecida. Todo mundo tem direito à folga, senão? E o nosso dia, o Dia das Crianças. É isso. Vamos ser felizes. Obrigada, parceiro. Até terça-feira. Lembrando que na segunda muitos estabelecimentos vão acabar fechando de ensino porque é dia do professor. Correto. Alguns vão emendar sexta, sábado, domingo e segunda. Só voltam na terça-feira. Enfim, mas na segunda não é feriado, não. Mas na sexta é. Tchau, parceiro. Até semana que vem. Até semana que vem. Até lá. Um abraço.